Trulitum, trulitum Como o sol precisa de um poente, eu preciso de você, só de você Como toda orquestra de regente, eu preciso de você, só de você Como a flor precisa do perfume, e a mulher de ter ciúme quando o seu amor não vê Preciso tanto de você Trulitum, trulitum, trulitum Como a noite busca madrugada, eu preciso de você, só de você Se o poeta busca a bem amada, eu preciso de você, só de você Só você não sabe a solidão De tão imensa é uma doença que me deu no coração Se o ateu precisa de uma crença, eu preciso de você Trulitum, trulitum, trulitum De Chico, de olhos azuis que dizem que são verdes Depende muito da luz do dia E o rapaz é um gênio, é craque mesmo, é tipo pelega, rincha e coisa Eu tenho aqui umas parcerias com ele, eu vou tocar para vocês Aplausos 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 Música Eis aqui este sambinha Feito numa nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Esta outra é consequência Do que acabo de dizer Como sou a consequência E a metade de você Música E vou ver na minha nota Como eu volto pra você Vou cantar em uma nota Como eu gosto de você E quem quer todas as notas Rebe e faça a citória Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Música É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de todo, é um povo Sozinho, é um caco de vidro É a vida, é o sol É a noite, é a morte É o laço, é o anzol É peroba do campo É o nó do madeiro Cai em galo, cantei É o matita pereiro É madeira de vento Tombo da limbanceira É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a vida, é o vão Festa da cumieira É a chuva chovendo É conversa, ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a marcha estradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira Uma ave no céu Uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto, um desgosto É um pouco sozinho É um estreto, é um preto É uma ponte, é um ponto É um pinto engano É uma conta, é um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cano O estilhaço na estrada É o projeto da casa É um corpo na cama É o carro enviçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um sapo É uma rama É um resto De mato A luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim do caminho É um rejeito Tão pouco sozinho É um passe É uma ponte É um sapo É uma rama É um belo horizonte É uma febre terçã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma ponte É um coração É um coração É uma ponte É uma ponte É uma ponte Amém. Amém. Que serve estas ondas que quebram O vento da tarde De que serve a tarde Inútil paisagem Pode ser Que não venhas mais Que não voltes nunca mais De que serve estas flores Que nascem pelos caminos Se meu caminho Sozinho é nada De que serve estas flores Que nascem pelos caminos Se o meu caminho Sozinho é nada É nada Tarde Cai a tarde E a sombra vai andando Pelo chão Tarde Cai a tarde E a saudade Também cai no coração Folha seca Você já carregou Então é a saudade Que ficou Tarde Cai a tarde Cai o pranto Dos meus olhos Sem amor Tarde Cai a tarde E a sombra vai andando Pelo chão Tarde Cai a tarde E a saudade E a saudade Também cai no coração Folha seca Você já carregou Então é a saudade Que ficou Tarde Cai a tarde Cai o pranto Dos meus olhos Sem amor Sem amor Sem amor Era um cerco bravo Era um palmeral Imitido escravo entre o bem e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Mas o vento vira e do vendaval Surge o vento bravo O vento bravo Era argola, ferro, chipata e pau Era a morte, o medo, o rancor e o mal Era a lei da coroa imperial Calmaria negra de Pantanal Mas o tempo muda e do temporal Mas o tempo muda e do temporal Surge o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Se acalmar Vento virador no clarão do mar Vem sem raça e cor quem viver Vento virador no clarão do mar Será Vindo a viração vai se anunciar Na sua voragem quem vai ficar Quando a palma verde se avermelhar É o vento bravo O vento bravo Como um sangue novo Como um grito no ar Correnteza de rio Que não vai se acalmar Se acalmar Que não vai 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 se acalmar Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Em E aí E aí Viva, amor, murar Só a de Copacabana Eu hei de amar Copacabana, um mar eterno cantor Ao te beijar, ficou perdido de amor E hoje viva, amor, murar Só a de Copacabana Eu hei de amar Olha, está chovendo na roseira Que só dá rosa, mas não cheira A frescura das gotas úmidas Que é de Betinha, que é de Paulinho, que é de João Que é de ninguém Pétalas de rosa espalhadas pelo vento Um amor tão puro carregou meu pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado Adivinhou a primavera Olha, que chuva boa pra zenteira Que vem molhar minha roseira Chuva boa criadeira Que molha a terra, que enche o rio Que lava o céu Que traz o azul Que vem molhar minha roseira Olha, o jazmineiro está florido E o riachinho de águas perta Se lança em vasto rio de águas calmas Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Ah, você é de ninguém Trinta anos depois João e Tom fazem eterno O que ainda é tão moderno Se você disser que eu desafio Saiba que isto em mim provoque nessa dor Não só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar O meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Que isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado No peito dos desafinados também bate um coração Se você disser que eu desafio o amor Saiba que isto em mim provoca imensa dor Não só privilegiados tem ouvido igual ao seu Eu possuo apenas o que Deus me deu Se você insiste em classificar Meu comportamento de antemusical Eu mesmo mentindo devo argumentar Isto é poça nova, que isto é muito natural O que você não sabe nem sequer pressente É que os desafinados também têm coração Fotografei você na minha roleflex Revelou-se a sua enorme ingratidão Só não poderá falar assim do meu amor Ele é o maior que você pode encontrar Você com a sua música esqueceu o principal Que no peito dos desafinados, no fundo do peito bate calado O peito dos desafinados também bate um coração Vim do norte, vim de longe De um lugar que já nem há Vim dormindo pela estrada Vim parar neste lugar Meu cheiro é de trago, minha cor de canela A minha bandeira é verde e amarela Pimenta de cheiro, cebola em fatela Um beijo na boca, feijão na panela Gabriela, sempre Gabriela Passei um café ainda escuro E logo me pôs a caminho Eu quero rever, Gabriela Provar seu cheirinho Amanhã bem cedinho na mata O sol derramou seu carinho O brilho na folha da japa Sem rever teu beijo Gabriela Se ainda sobrasse um dinheiro Podia comprar-te um vestido E mais um vidrinho de cheiro Contar-te um segredo no vidro Te trouxe um anel verdadeiro Sonhei que era teu preferido Pensei, repensei tanta coisa Ah, me deixa ser teu marido Pensei, repensei tanta coisa Queria casar-me contigo Gabriela 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 Todos os dias Esta saudade Felicidade Cadê você? Já não consigo viver Sem ela eu vim à cidade Pra ver Gabriela Tenho pensado Tanto na vida Volta, bandida Mata essa dor Volta pra casa Fica comigo Eu te perdoo Com raiva e amor Chega mais perto O vosso bonito Chega mais perto O meu raio de sol A minha casa É um escuro deserto Mas com você Ela é cheia de sol Molha tua boca Na minha boca A tua boca É meu doce É meu sal Mas quem sou eu Nesta vida Tão louca Mais um palhaço No teu carnaval Casa de sombra Vida de monge Quanta cachaça Na minha dor Volta pra casa Fica comigo Vê que eu te espero Tremendo de amor Em noite sem lua Pulei a cancela Caí do cavalo Perdi Gabriela Ó lua de cera Ó lua singela Lua feiticeira Cadê Gabriela? Ontem vim de lá do vila E da ontem vim de lá do vila Já tô com vontade de ir por aí Ontem vim do lado de lá E da ontem vim do lado de lá Já tô com vontade de ir por aí Ai, 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 ai E a gente, a gente, a gente, a gente Ela conta que eu não sou, ela conta que eu não sou Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor, 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 amor Amor Amor, 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 am Eu guardei, sem saber, que era só, pra você. Eu só tinha de ser com você, havia de ser com você, se não era mais uma dor, se não, não seria o amor, aquele que a gente não vê. O amor que chegou para dar, o que ninguém deu pra você, o amor que chegou para dar, o que ninguém deu. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz, você que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. É você que é feito de azul, me deixa morar nesse azul, me deixa encontrar minha paz. Se ao menos pudesse saber, que eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você, você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim. E eu sempre fui só de você, e você sempre foi só de mim. E eu sempre fui 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 só de mim. A CIDADE NO BRASIL 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 Orio Jumbo Orio Jumbo Orio Jumbo Orio Jumbo Orio Jumbo Orio Jumbo Transcrição e Legendas Pedro Negri